As ruas cercadas por comunidades nos levam até a casa da Karina. Na zona sul de São Paulo, a jovem de 24 anos cuida sozinha da Sofia e da Emily. Ela tem outros dois filhos, mas teve que abrir mão do convívio diário por falta de condições financeiras. Um mora com o pai e o outro com a avó. Preocupada com as crianças, só ela sabe o tamanho da angústia que enfrenta. Às vezes o povo pensa assim, que eu tô na rua, dou risada, se divirto, mas ninguém sabe que eu faço dentro de casa e ninguém sabe o jeito que tá meu coração por dentro. Datena, quando a Karina conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza em uma escola, ela saiu da casa da mãe e alugou essa casa para morar com as duas filhas. Era a conquista de um novo lar, mas veio a pandemia, ela perdeu o emprego e ela não conseguiu mais pagar o aluguel da casa, que está há três meses atrasado. Eu vou pedir aqui pro Marcelo Cleito mostrar pra vocês. Aqui na entrada tem a cozinha, lá em cima tem apenas um cômodo e o que tem aqui na casa da Datena pra Karina e as filhas comerem, vem de doação. Karina mostra o que tem no armário. Tá meio cheio, graças a Deus, pelas doações que eu tô tendo. E o que ainda resta na geladeira. Tem feijão congelado, um steak, embaixo tem um filé de frango, aqui tem macarrão. A preocupação aumenta porque a última conta de luz não foi quitada. Após a demissão, Karina acreditou que receberia o auxílio emergencial como mãe solteira, no valor de R$ 1.200. Como faz parte do programa Bolsa Família, a esperança era o recebimento automático do benefício. Mas não foi isso que aconteceu. Ela continua a receber R$ 171. De acordo com a consulta ao site do auxílio emergencial, Karina teria vínculo formal de emprego, mas ela foi demitida em abril. Casos assim têm sido recorrentes e o Ministério da Cidadania passou a adotar novas regras para verificar o fim do vínculo empregatício, como monitoramento de pagamentos de impostos. Então, a pessoa que não tem a baixa formal na ferramenta, mas que tem três meses sucessivos com aquele empregador, sem emitir a guia que paga a essa pessoa, nós entendemos que isso é suficiente para suplantar a deficiência da baixa automática. E por este caminho, nós já estamos aceitando as novas contestações e atualizando esta base de dados para que essas pessoas possam receber no mês subsequente. Duas semanas atrás, Karina conseguiu fazer uma contestação pela nova ferramenta da Dataprev, que pode ser acessada pelo site do Ministério da Cidadania. Meu pedido de socorro é cruel, porque se eu não precisasse, eu não estaria nem aqui. É pelo fato mesmo que eu estou fazendo mais pelas minhas filhas. Outra forma de contestar continua sendo por meio do site ou aplicativo da Caixa. Outro caminho é procurar a Defensoria Pública da União, a DPU, que tem uma parceria com o Ministério da Cidadania para agilizar os atendimentos. Para isso, é necessário acessar o site www.dpu.df.br. No fim da página, procure a sua região. Lá, você vai encontrar as orientações indicadas para cada lugar do Brasil. Em São Paulo, é necessário, por exemplo, preencher um formulário e aguardar o trabalho dos defensores. Mas o acesso ao cadastro é limitado, como explica o Defensor Nacional de Direitos Humanos. Eu realmente lamento muito que nós não tenhamos capacidade de absorção de toda essa demanda. Mas pode acontecer alguma demora? Pode acontecer sim alguma demora. E pode acontecer uma dificuldade no acesso inicial ao formulário pelo limite diário que cada unidade tem. Enquanto eu não consegui, eu não sossego. Porque é um direito meu. Bom, eu tive a sorte de acabar de comer uma bolacha aqui agora. Agora, põe na tela grande e mostra a geladeira da Karina. Olha, não tem nada, mas nada na geladeira. Não é a geladeira vazia, é totalmente vazia. Imagina o desespero da Karina, que às vezes quer dar um biscoito, alguma coisa para o filho. E não tem. E é o que eu sempre digo. A pessoa aguenta passar fome. O que a pessoa não aguenta, meus amigos e minhas amigas, é ver o filho passando fome. É ver o filho passando necessidade. Ver o neto passando necessidade. Ver criança chorando de fome ou necessidade. Eu cito sempre também o caso daquele cidadão que foi obrigado a vender os brinquedos dos filhos que passaram a brincar com brinquedos de papel, porque ele não tinha mais nada. Ele tinha vendido geladeira, tinha vendido televisão, tinha vendido tudo. E a última coisa que ele vendeu, e aí ele chorou, até aí ele não tinha chorado. Mas você vê um homem de idade já, com a mulher do lado, chorando porque vendeu os brinquedos do filho. É de doer o coração. O outro que pegava dinheiro do cofrinho da filhinha, ele não tinha mais nada. Pegou as moedas do cofrinho da filhinha. Então tem muita gente sofrendo. Põe na tela grande aí, ô latino. Olha a geladeira da Karina. Não é de cortar o coração? Não é mesmo de cortar o coração? Olha a geladeira completamente vazia.